Olá amigos do Jogando em Casa, nesta quarta-feira em evento realizado aqui no estádio do Maracanã, o Flamengo anunciou o quarto patrocinador para a temporada. A montadora de veículos Jeep estampará a marca na parte de trás da camisa. O contrato foi assinado até dezembro deste ano no valor de 4,5 milhões de reais. Com esse valor acrescido aos cofres rubro-negros, a diretoria do Flamengo abre possibilidade para novas contratações para o brasileirão. Pode ficar confiante que nós estamos trabalhando duro para satisfazer os desejos da torcida. Eu sou torcedor e também quero que isso aconteça. Mas nós só vamos anunciar alguma coisa quando for absolutamente certo, porque eu não gosto de iludir ninguém. Apesar do presidente Eduardo Bandeira de Mello não ter dado pistas sobre novos contratados, a necessidade de um camisa 10 no Flamengo abre possibilidade, inclusive, para um jogador finalista de Copa do Mundo e de Champions League pintar na gávea. Pode ser o Messi, o Messi é camisa 10 também, né? Quem sabe, se o Barcelona quiser, a gente pode fazer um negócio aí. Direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, Henrique Barros, para o Jogando em Casa. Apesar do Maracanã.